Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Brasileiras! Ou não! Nobres! Lebeus! Cústicos! Desportistas! Pessoas que são metade homem e metade monstro! Coisas do além! Leiras brasileiras! Leiras gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Genos da arte! Genos da ciência! Gravesistas! Amantes! Versões de outros planetas! Sonômenos do cinema! Enfim, se você faz Xixi, tá convidado! Faça o Xixi no banho! Ajuda a matazancha!